Vamos dar uma pausa pra ouvir música? Vamos, Léo? Vambora! Samba que é ouvido, entendido, cantado em qualquer canto do país. É isso aí, tem Triângulo do Nordeste aí também. Ali, ó. Edson, corte, vantui e binçar. Taca fogo, meu filho. Vamos que vamos! Vamos dar palma na nossa, hein, bonito! Meu bem-querê, é meu xodó Não sei viver sem ter você Por isso abri meu coração Pra te abrigar Te dar a paz e muito mais E muito mais do que você Um dia possa imaginar Minha vida virou poesia em sua companhia Minha estrela que brilha, ilumina o meu caminhar Eis o pão que alimenta e sustenta toda a esperança Não viva a tormenta, só viva a bonança Vou ter tido a sorte de te encontrar Ô meu bem-querê, meu bem-querê Hoje é minha razão de sonhar Caminhar pro mundo melhor Pra mim não existe prazer Vou ter doura pra me envolver A porta pro amor entrar Eu jamais vou deixar de te amar E eu sempre vou te dar a paz E muito mais E muito mais Vamos, Tantão Fernando Alô, Laí! O dia possa imaginar Um lalaiá, vamos, sai, vamos juntos! Oi, lalaiá, lalaiá, lalaiá Oi, é minha razão de sonhar E caminha pro mundo melhor Pra mim não existe prazer Vou ter doura pra me envolver A porta pro amor entrar Eu jamais vou deixar de te amar E eu sempre vou te dar a paz E muito mais E muito mais Do que você Do que você O dia possa imaginar Obrigado! Obrigada, Léo!